E agora papel e caneta pra você anotar a nossa receita, sempre saudável. Boa tarde, Lilian. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, o que você vai preparar hoje aqui? Hoje nós vamos fazer uma torta de frigideira saudável. Facinho de fazer, rapidinho. Aquele lanchinho super prático, rapidinho, menos de meia hora, você tá com o lanchinho pronto. E comendo bem. Comer bem. Bom, os ingredientes aqui eu já tô vendo que tá bem colorido, né? Vermelho, laranja da cenoura, passa os ingredientes, então o pessoal de casa anotar. Vamos lá. Então nós vamos usar três ovos inteiros, seis colheres de sopa de farinha de aveia integral, meia lata de atum, cebolinha a gosto, orégano a gosto, sal a gosto, uma colher de café de lemon pepper, meia colher de sopa de fermento em pó, cenoura, duas colheres de sopa ralada e meio tomate picado. Então aqui é só misturar tudo. Primeiro momento a gente vai misturar o ovo, tá? As seis colheres então de farinha integral e o atum. Aqui a gente vai mexer até formar uma massa homogênea, tá? Prontinho aqui. Agora é só a gente misturar os outros ingredientes, tá? Então vamos pôr a cenoura, o tomate, o sal, o lemon pepper, o orégano, o cheiro verde. Agora aqui a gente mexe novamente. Fácil de fazer, né? Assim, né? É só misturar. E aqui a gente já acrescenta o fermento. Prontinho. Agora aqui a gente vai levar pra uma frigideira. Gente, olha a massa. Mostra aí pro pessoal de casa. Olha isso. Agora vamos pra frigideira. Então aqui, uma frigideira já untada com azeite, tá? Certo. A gente vai ligar o fogo no fogo bem baixinho. Despeja a massa. A gente nivela ela. Agora tampa. E deu bastante, né, Lilia? Ela vai cozinhar todinha, por dentro, tudo? É, ela vai ficar igualzinha numa torta mesmo. Ela cresce, né? Por isso que é pra deixar no fogo baixo tampadinho. No fogo baixo. Seis minutinhos. Seis minutinhos. Olha, tá até saindo fumacinha. Olha, que linda. Que linda. Olha o meu pedaço. Pois é, quentinha. Vamos, né, comer com os olhos. E sentir o cheirinho delicioso da torta. Olha como que ela fica fofinha. Fofinha, né? Vamos lá. Gente, olha só. Uma delícia. Se você ligou a TV agora e perdeu, é uma torta de frigideira. Rapidinho. Totalmente saudável. Acesse o portal do SBT Interor, porque as nossas receitas estão todas lá. Inclusive essa, ok? Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada.